A gente mencionou o Osho várias vezes aqui na conversa, mas a gente podia falar um pouco sobre o Osho. Porque tem um documentário que ficou muito famoso na Netflix, que mostra que deu uma confusão. Eu não sei se... Faz tempo que eu ouvi o documentário, mas meio que deu um aspecto um pouco negativo. Total negativo, né? Mas tinha pessoas que defendiam ele nos depoimentos, né? É, e sabe o que é? O que eu falei que foi o pecado do documentário é que em nenhuma parte eles mostram o que o cara ensinava pra ter atraído tanta gente, assim. O que esse cara tava fazendo, além de oferecer, como as pessoas imaginam, ah, putaria generalizada e suruba total, o que era realmente que ele tava ensinando pra que aquelas pessoas, 30 anos, 40 anos depois, falassem Nossa, ele era um dos seres humanos mais lindos que eu já vi na minha vida. Essa é a palavra que um dos discípulos dele lá diz chorando. Você fala, pô, não dá pra acreditar que todo mundo fosse só um bando de alienado. O que eu acho sobre o Osho? Eu tenho muitos amigos que são discípulos dele, até te falei do Arthur Veríssimo que esteve lá e tal. Eu acho que nem o Ocidente tava preparado pro Osho e nem o Osho pro Ocidente. Ele deu uma pirada quando ele chegou aqui e viu o nosso modo de viver e de ser e tal. O Osho deturpou uma pá de coisas. Se a gente entende Tantra como a doutrina da putaria e da massagem erótica, muito disso é culpa da galera dele que interpretou isso tudo errado. E, aliás, Tantrismo, que não tem nada que ver com essas doutrinas do prazer, erógeno e tal, é uma das filosofias mais sofisticadas que eu já vi na minha vida. Cara, são alguns dos postulados sobre o que é a consciência humana, o que é a existência, como se libertar do sofrimento. São as explicações mais avançadas que eu já ouvi na minha vida. Mas por que foi relacionado a sexo? Porque existe essa polaridade entre o Deus e a deusa e simbolicamente de dizer que o mundo é o fruto do entrelaço, do coito, do sexo, entre o Deus e a deusa. O que é o Deus e a deusa? É a divina consciência, é a consciência absoluta, só que consciência pura é inerte e o poder de existir da deusa, a shakti, a força existente. E tem algumas doutrinas que falam que o Tantra, de alguma maneira, diz que tudo é sagrado. Se você percebe dualidade, problema e pecado no mundo, o problema é o seu ponto de vista. E tudo pode ser veículo para a sua iluminação, inclusive o sexo. Mas não dessa maneira vulgar como o Ocidente vende. Por exemplo, essa coisa toda do Kama Sutra não tem nada a ver com o Tantra. Kama Sutra é um texto dos Kamadarshanas, são manuais ensinando a realeza como obter prazer das coisas. Mas assim, prazer sexual, prazer alimentar, prazer com teatro, com as artes. É coisa que a gente tinha, sabe, tipo na Renascença, de manuais da ética, manual de estética, manual dos costumes, da etiqueta. E sim, tinham coisas incríveis, aquelas posições mirabolantes, mas aquilo não tem nada a ver com o Tantra mesmo, assim, com o caminho para a iluminação. Mas o sexo é mencionado no Tantra ou ele é valorizado? Ele é parte da vida, tudo que é vida é valorizado. Entendi. Mas por que pegaram nesse ponto? Ah, porque é muito, porque o Osho aí vai dizer, então o caminho para a iluminação é extravasar o seu sentido. Eu tenho um professor, o João Carlos Gonçalves, que é um dos grandes especialistas em tantrismo, e Chivas da Cachimira no Brasil, ele detesta o Osho, porque ele fala, boa parte do que a gente entende errado sobre o Tantra é por causa desse otário da galera dele. Mas, e o João tem toda razão de dizer isso, houve uma interpretação completamente deturpada. Do que há de positivo do Osho, né? O que ele fez que eu falo que é o pecado daquele documentário não ter colocado ali? Bom, ele popularizou a meditação como poucos gurus haviam feito até então. Ele fez questão de chamar discípulos dele que eram psicólogos e psiquiatras, e trabalhar os conteúdos que ele estudou em meditação, para usar aquilo como prática para autodesenvolvimento e autoconhecimento. Mas eu vou falar para você, cara, que eu lendo a autobiografia dele, eu não sabia dizer se ele era um iluminado ou um psicopata. Assim, tem passagens da autobiografia dele dizendo que ele roubava os amigos, e ele retoricamente, isso assim, isso não se dá para tirar dele, ele é brilhante. Inacreditavelmente brilhante intelectualmente. Mas ele dizia que ele roubava os amigos dele e retoricamente mostrava que ele estava certo de roubar, porque se o cara deu sopa, então não tem mais o que te roubar mesmo. Aí você fala, caraca, mano, como é você que é iluminado e fala um negócio desse? É meio chocante, assim. E talvez ele faça isso para chocar, talvez ele faça isso. Porque tem mestres que fazem isso, sabe? Recomendo muito, o pessoal pediu aí a recomendação de livro, a história de um yogui tibetano, de um grande mestre tibetano, a vida do Milarepa, que foi o grande mestre yogui tibetano. Meu, o que o guru dele fazia com ele, para o cara se iluminar, de bater, de escorraçar, de fazer o cara construir uma torre de pedra, a hora que estava pronta ele vai falar, come, destrói, bota cada pedra de volta no lugar que eu não gostei. Se a gente ler aquilo com os nossos olhos, você vai falar, meu, vou denunciar o Marpa por abuso, né? Ele está destruindo o Milarepa, mas no fim o cara se ilumina. Se o Osho era um iluminado, um psicopata, não me cabe dizer. Quando eu perguntei dele para o meu mestre, meu mestre só disse a seguinte frase. Eu estava fazendo o Caminho de Santiago, ele falou assim, olha, ele é a exata medida do guru que os discípulos dele precisavam e mereciam. Isso, ó. Era o que as pessoas estavam buscando. Eu não posso dizer da iluminação do outro, eu posso dizer da minha, que ainda não aconteceu. Mas, sim, ele tem esse mérito de ter integrado práticas meditativas com a psicologia, que os meus amigos tradicionalistas vão dizer, ah, mas isso tem uma dimensão muito limitada. Sim, mas volta naquela história, né? Se isso está fazendo bem para alguém, porra, já é uma grande coisa. Para quem não sabe a história, eu não lembro por que ele vai para os Estados Unidos e faz... Porque ele estava sendo perseguido na Índia, porque ele era extremamente controverso na própria Índia, dizendo que não havia Deus, não havia guru, que ele era o iluminado, que ele era o próximo Buda, mas que aqueles deuses todos, que aquela doutrina toda era uma ilusão. Aí ele junta a galera e vai para uma cidadezinha dos Estados Unidos e tenta montar lá uma cidadezinha dele, né? Ele vai... E dá confusão. E eu falei isso, que se ele tivesse ido para algum lugar, tipo, sei lá, a França ou a Holanda, não teria dado nada de errado. Ou menos que ele tivesse ido para a Califórnia. O problema é que ele foi para uma cidade que só tinha redneck e ultraconservador evangélico que estava querendo viver a aposentadoria. Aí chega o lá, o cara com 20 mil pessoas, todo mundo pelado, todo mundo comendo todo mundo, usando droga. E daí que ele está explicando grandes filosofias? E daí que ele está ensinando outras coisas? As pessoas, os velhinhos lá de fora, com espingarda e querendo viver o cristianismo deles, não queriam saber disso. Os caras queriam dormir, né? Exato! Exato!